Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo O vídeo está começando meio diferenciado, mas é assim, do nada mesmo eu quis gravar e eu vou gravar, e é isso Já se inscreve aí, e é isso, vai acompanhando rapaziada Já estou voltando para casa, para montar o escapamento na motinha e esqueça tudo Vamos de marcha Já estou chegando E rapaziada, hoje eu vou colocar o escape, tipo o estralador do Brasil Um amigo meu fez para mim, mas eu que comprei dele Aí bora instalar esse escape aí na minha CBzinha, e vamos de marcha Aí tropinha, olha o escapamento aqui, daquele jeitinho já E vamos de marcha instalar na motinha Que está originalzinho aqui, trocar esse escape, tirar esse aqui e colocar aquele Vamos de marcha E a rabeta está como? Naquele naipe Tudo raspado também, isso aqui já nem se conta Fazer o que né, vamos de marcha Isso é louco, cada vez que eu vejo essa nave eu fico apaixonado mais ainda Isso é louco, vamos de marcha Aí tropinha, já peguei as ferramentas já para mexer né, e vamos de marcha Desmontando aqui, acho que é só desmontar alguns lugares aqui ó, tirar esse aqui E acho que é só tirar do motor mesmo aí, até contei de aranha, mas depois dá um talentinho Acho que é só isso Vai ter um parafuso aqui pelo jeito, aqui ó Bem ali né, e vamos de marcha, acho que é só isso ó Vou deixar vocês aqui encostados We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost Olha a diferença, família Pior, esqueci de ligar com o original Vacilei Mas bora ligar um pouquinho, só o cano, né? Tá só o cano agora, vamos ver se dá bom E a vizinha tá logo aí, tô nem ligando Barulho estranho Eu só não deixei ligado muito tempo Porque meu pai tá dormindo, né, família? Aí, pra não incomodar, né? E é isso aí Vamos colocar o... A brava agora Que todo mundo gosta Vamos de Mars Vixe, família, problema Quero ver esse negócio aqui, ó Não encaixa É isso aí É isso aí Ó, família Já caiu uma vez só E já entortou aqui, ó É foda, esse daqui é fraquinho essa parte Entorta mesmo Vou deixar um trechinho eu caindo com a CBzinha Foi bem tipo uma queda boba Eu tava raspando a traseira lá Ixi, lá ele Tava raspando a moto lá Daí a moto tombou Daí Caiu bem devagarinho mesmo Tipo É, na velocidade é devagar Mas o pé não acompanhou Daí virou, né? Aí eu vou deixar um trechão E vocês vão entender Eita porra O que é isso? É um parafuso menor, é mais fino do que aqui Nossa Rapaziada, olha o que aconteceu Esse parafuso aqui, o original daqui Ele não serve aqui Eu vou ter que ir lá comprar no cama rapidão Que é a loja que vende esses materiais Vamos lá rapidão, vamos voando família Aí família, acabei de chegar no cama Lojinha, parafuso, parafuso Acho que é aqui Aqui é a seção de parafusos E é isso Agora eu vou medir o tamanho que é esse aqui do original Tem esse negocinho aqui Aí dá para ir vendo qual que é Acho que é M10 daqui E pelo que eu vi, acho que é M8, será? É M8 eu acho Agora procurar um parafuso parecido com esse Que seja M8 Olha, já tem os por aqui Está bem parecido com esse aqui Vou pegar esse aqui M8 normal mesmo De 5 centímetros Que acho que vai dar bom Bom demais, agora vamos pagar Não, vamos pagar Não, vamos pagar O que vai ser? Cora de 5 centímetros O que vai ser? Aqui é 5 centímetros Não, vamos pagar 272 centímetros R$1,290 Cora de 5 centímetros E$1,290 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 e aí o o e aí eu vou passar nesse aqui mesmo do original vamos ver aí família como ficou cê é louco só brilhante só assim ali o barulho tá como o bagulho tá estrondo cê é louco já vou dar uma voltinha rapaz aqui tem esse negócio ecoa e vai acomodar várias pessoas meu pai também tá dormindo e é isso vamos de marcha acabei de bater a mão mas tá suave é isso falou já volto e como eu vou colocar a câmera no capacete a imagem vai tá ruim mas me perdoem família é isso falou cê é louco família tô dando uma voltinha aqui parece que aumentou a potência da motinha olha o barulhinho de longe até lá e quando eu tô andando rapaziada ele faz um pipoquinho bem de leve eu achei engraçado isso é rapaziada o motorzinho tá top agora hein não troquei o barulho ó o barulhinho tá aqui ainda só o escape que eu troquei mesmo que eu quero abusar mais treinar melodia logo menos e vamos ver e aí família vocês gostaram do vídeo eu imagino que deve ter ficado mais ou menos no vídeo por causa que é youtube né então o bom mesmo seria a câmera de lado e como eu não consigo deixar assim no capacete em nenhum outro lugar tinha que ser de reto mesmo então eu imagino que a imagem tava meio ruim mas tipo logo menos vou usar a gopro família que eu já tenho o gopro só tô esperando o esporte do gopro microfone tá ligado só falta chegar essas coisas e já vou começar a fazer o motovlog com essa motinha aí aí logo menos vou arrumar a roxa que tá encapada agora tá parada tá ligado aí logo menos vou tá voltando com o motovlog família é nóis quem quiser se inscrever no vídeo comentar e curtir eu quero que geral curte tá ligado espero que vocês continuem assistindo o meu vídeo e é nóis família falou